Finalmente, eu vou aproveitar o final de semana Depois de trabalhar igual uma condenada a semana inteira Estou tão animada Galera, bora, vem logo Vem na frente Ei, tudo bem? Senta tudo, hein? Por que não estaria? Você não tem falado comigo a semana toda, está me ajudando Não é nada não, Matos Pode ficar tranquilo Na verdade, o problema nem é com você É comigo mesmo Olha, você lembra que a gente fez uma promessa De contar sempre tudo um pro outro? Está quebrando Mas é sério, eu não consigo falar agora Então tá bom Vou respeitar o seu espaço Mas não esquece que eu gosto muito de você Tá bom? Você viu a cara do Vini? Ele está mega estranho Não fala nada lá no nosso grupo Veio quietinho no carro Eu acho que ele não queria ver Você acha mesmo? Às vezes ele está passando por algum problema e não quer contar Mas nossa função é ajudar Ajudar desde que ele permita Não adianta a gente tentar ajudar e o cara não colaborar É verdade Deixa quieto Deixa que você tenha uma ideia Depois eu falo com ele em particular Ai, quer saber? Eu estou mega curiosa Eu vou lá falar com ele agora Vini Vini, está podendo falar? Pode sim, Vivian Eu acho que você já sabe o que eu vou dizer, né? Que eu estou diferente Exatamente A gente está preocupado Porque a gente foi sempre muito unido Você sabe o que pode desabafar comigo Quando precisar, não sabe? É muito difícil Estou passando por uma fase muito complicada Já tem sentido isso já há um tempo, sabe? Mas depois que... Depois que o Marcos ficou com a Milena Você ficou mal Calma, não fica assim Você gosta do Marcos, né? É isso? Exatamente Está tão na cara, assim Para mim, sim Eu acho que o Caco e o Marcos não se deram conta disso Mas a gente é amigo há muitos anos, né, Vini? Desde criança Mas você nunca disse nada claramente É algo muito difícil Algumas pessoas têm muito preconceito Julgam o tempo todo Fora que eu morro de medo de perder a amizade com o Marcos E vai ficar furioso quando souber Eu penso diferente Às vezes isso pode até fortalecer ainda mais a amizade de vocês Fica assim Eu acho que o Marcos ainda uncovered Vou diminutar Suem E o Marcos É muito pontos E assim Só se tratasse direto as Tá pensando no que aí? Nada de mais não, besteira. Eu ouvi você e a gente se abraçando. Você vai mesmo me esconder o que tá sentindo? Marcos, uma vez você me disse que sempre estaríamos perto, dependente de qualquer coisa. Sim, é verdade. Você não sabe o quão é importante pra mim. Mas você também é muito importante pra mim. Você não tem ideia disso. Mas aí que mora o problema. Como assim, mas eu não consigo entender. Sabe quando você ama muito alguém, mas não pode ter. Eu tô apaixonado. Por mim. Sem querer eu dei vários sinais, mas eu acho que você não percebeu nenhum. Meu, eu nem sei o que te dizer. Eu acho que você tá confundindo um pouco as coisas. Você vai se afastar de mim. Não. Eu nem quero isso. Mas é que ficou um pouco difícil pra mim agora. o sofrimento do meu melhor amigo é por minha causa. Tá muito difícil. Eu estraguei o fim de semana de vocês. E o pior de tudo é que eu confessei tudo pro Marcos. Você foi corajoso. Você disse o que sente. E isso é motivo de orgulho. Não fica assim, sério. É como se tivesse um buraco no meu coração, sabe? Eu não consegui falar. Eu não consegui falar. Ele ficou lá. Eu acho que ele não entendeu nada. Como é que eu vou olhar pra cara dele agora? Eu vou te deixar sozinho um pouco. E quando você se acalmar, a gente conversa melhor. Ai, amigo. Eu queria tanto tirar essa voz de você. Dô de amor. Dói mais que chute na canela. E aí, o que que tá pegando? Que mistério é esse de vocês? Tá pegando que eu não sei mais nada. Acho que eu vou embora. Por minha causa, o Viní tá super triste. Olha eu tô indo embora, viu? Marcos! Por favor, não vá embora agora. Eu sei que você deve tá muito confuso. Eu também tô. Na verdade, eu nem sei quando eu comecei a sentir isso com você. Mas... Não precisa se explicar, Viní. Eu nem sei o que te dizer depois disso. Mas eu... Eu não tô chateado com você. Mas parece que eu tô no espaço. Eu nem sei mais o que falar. Eu gosto muito de você. Eu quero que você seja muito feliz. Mas... Independente se... Você vai ficar comigo ou não. Você também é muito importante pra mim. Quando você falou que gostava de mim, eu... Eu tomo um susto. É uma responsabilidade muito grande saber que... O meu melhor amigo sofre por minha causa. Eu só não consigo entregar o que você precisa. É... Meu coração já sabe que não. Mas eu não consigo controlar. E agora... O que a gente faz? Eu tenho que ir embora. Preciso de um tempo... A pensar em mim. Por favor, Viní. Vem embora não. Eu não... Eu não consigo mais ficar. A gente vai se reencontrar, tá? Por favor. Me perdoa. E como é que você se sente agora? Que passou um tempo. Eu tô bem. Tô... Mais leve. Mais tranquilo. Mas eu confesso que eu tô com muita vergonha de encarar o Marcos. E ele falou alguma coisa sobre mim? Olha, ele ficou bem confuso e triste por esses dias. Perguntava toda hora se eu tinha notícias suas. Ah, eu até coloquei meu celular no modo avião, sabe? Pra não precisar falar com ele. Tá vendo? Ele não desistiu de você. Ele é demais mesmo, né? Mudando de assunto um pouco, me diz como é que você tá se sentindo agora completando mais um ano de vida. Me sentindo velho, né? Velho, chato, reclamão... Que dificuldade que foi fazer você sair de casa, hein? Mas você conseguiu, né? Porque eu tô aqui. Tá vendo, né? Você acha que o Vini vai gostar da surpresa? Espero que sim. Tomara que... Ele não saia correndo. Nossa, Caco. Valeu pela força, viu? Me animou muito agora. Desculpa, desculpa. Eu só quero que as coisas voltem a ser como um aeronante, sabe? Eu não vou poupar esforços pra que tudo melhore. Eu gosto muito do Vini. Amigo, chega mais perto. O que foi? Vem logo! Vamos! Surpresa! Parabéns pra esse cara mega especial que não fala comigo há dias. Parabéns pra você! Tô mais aliviada agora que o Vini tá mais feliz. Finalmente, depois de um bom tempo eu sinto aquela energia positiva, sabe? Eu também. Eles vão se entender, eu tenho certeza. Eles se gostam, mas cada um a sua maneira, né? Mãe! Tudo vai ficar bem. Eu só sei que... Eu amo a gente, tio. Você não existe mesmo, cara. Eu amei a surpresa, hein? Que bom. E olha que eu fiz tudo sozinho, hein? A Viva e o Caco só me ajudaram um pouquinho. Ah, é muito bom ter vocês como amigos. Eu acho que eu nem mereço tanto assim. Merece sim, merece muito mais. E olha... Eu sei tudo o que você tá passando. Toda a sua história e toda a sua luta me faz sentir muito orgulho de você. Eu sei que não é fácil sentir o que você tá sentindo. Principalmente pelo seu melhor amigo. Mas eu me preocupo muito com você e não importa de que forma, sabe? Eu quero você sempre do meu lado. Como sempre foi. Como nós crescemos. Juntos. E eu só tenho que agradecer ao universo por ter colocado você no meu caminho. Porque, geralmente, as histórias acabam mal. Cada um vai pra um lado. Mas eu nunca deixaria você, meu amigo. Eu... Eu só não consigo sentir da mesma forma que você sente. Mas assim, eu me sinto muito honrado, sabe? E me desculpa por não entregar o que você precisa. Ah, quer coisa melhor que eu vi isso? Fumos juntos. Mas aqui... Você... Ainda tá com a Miliana? Não. E vem cá entre nós. A Miliana é uma chata. E tem um bafo horroroso. É assim que eu gosto de ver você. Sorrindo. Posso te dar um abraço? Cara, sério. Muito obrigado mesmo. Parece que você colocou, tipo assim, um super curativo na minha ferida. Super Marcos, eu sou de queira. Mas... Vamos lá encontrar com a Vivian e o Caco agora? Finalmente vocês chegaram. Olha, sinto dizer, mas o Caco já acabou com o bolo todo. Esse guloso não tava querendo esperar vocês chegarem, não. Qual foi? Tá perdoado porque eu tô feliz que o Vivian tá de boa comigo. Gente, esse lance de se apaixonar por um melhor amigo tá fora de moda. Não aguento mais isso não. Pode deixar que eu vou me controlar. Mas na próxima eu vou me apaixonar pelo Caco. Quer saber? Pode levar pra vocês. Tá me dando um trabalho esse homem. Não arrisca não, amor. Como é que eu gosto? O quê? Tchau. 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 Tchau.